Hoje eu estou aqui com um time de profissionais de primeira e o convite é para o próximo domingo, agora, dia 1º de maio. Então, o Projeto Social Blá 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 vai estar aqui com a gente, chamando os amigos para um piquenique solidário, todo mundo com fraternização. Muito legal! Vai ter apresentação da Rádio Grande Aú, fazendo uma música ambiente aqui no parque. Vai ser muito legal. E o piquenique é livre, tá? Todo mundo pode participar. O piquenique é uma atividade importante dentro do uso público do parque. Venham todos! É isso aí, vamos lá! Valeu, galera! Tchau, até domingo!